Clube, transmitindo da Casa da Clube, na Esquina da Torre. Clube, 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 Clube. Atenção emissoras que monitoram o sistema Clube de Comunicação. Após o top, o Jornal da Clube vai começar. Hipersaúde, você pode ajudar o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Hipersaúde é regional e mais fácil de ganhar. Compre já o seu. Hipersaúde, nós conferimos se você ganhou e divulgamos na hora. Os ganhadores do quarto prêmio de um milhão de reais foram Benedito Gomes Xavier de Viradouro e Dalina Antônia Gisele Gisaldi de Ribeirão Preto, Olímpio Jesus Gonçalves de Franca e Ulisses Alexandre Ribeiro de São João da Boa Vista. Hipersaúde, no primeiro sorteio de 2020, tem 200 mil reais no quarto sorteio. Morre 12 envolvido em acidente na noite de Natal em Franca. Em jogo de cabal batida entre carros deixa um morto e dois peritos. Retrospectiva 2019, relembra os partos policiais que marcaram o ano na macro região. Vigilantes foram rendidos, desarmados e ficaram deitados no canteiro central. Calor e umidade mantém o tempo instável e bastante abafado nesses últimos dias do ano. O Jornal da Clube desta sexta-feira já começou. Jornal da Clube, segunda edição. Jornal que agrega valor às comunidades, integrando toda a macro região. Boa noite. O prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco Campaner, foi enterrado hoje à tarde no cemitério municipal. Com a milhares, amigos e autoridades políticas, lamento a morte criminosa do prefeito que foi executado a tiros no final da tarde de ontem. A reportagem completa você acompanha amanhã na primeira edição do Jornal da Clube. Morreu na Santa Casa de Franca Antônio Plácito Batista, de 72 anos, que estava internado depois de se envolver no acidente na rodovia João Traficante, na noite de Natal. Os dois netos dele, um de 12 e o outro de 7 anos, continuam internados em estado grave. Uma batida entre dois carros deixou um morto e dois feridos hoje à tarde na rodovia José Pizarro, em Jabuticabal. Um dos condutores perdeu o controle e atingiu o outro veículo. As vítimas foram socorridas e uma delas não resistiu. Nesta época do ano, período de férias escolares, uma cena se torna cada vez mais comum. Crianças são flagradas pedindo dinheiro ou vendendo objetos nas esquinas e avenidas da Zona Sul de Ribeirão. Elas já fazem parte do retrato da Zona Sul. Não raro, crianças ocupam grandes avenidas em busca de dinheiro. Problema social que tem piorado por conta das férias escolares. As crianças ficam na rua. É um problema que Ribeirão Preto enfrenta ao longo de todo o ano isso, porque tem muitas crianças na rua. Mas mesmo aquelas crianças que estavam matriculadas nas escolas com período de férias escolares, elas vão para a rua porque as famílias não estão em casa. Ora vendendo balas, às vezes pedindo dinheiro. E o pior é que quase sempre há um adulto por trás, aliciando crianças e adolescentes. Algo que a população está cansada de presenciar. Isso é uma falta de responsabilidade dos pais, que não cuidam das crianças, não cuidam dos filhos. Deixar as crianças na rua, em vez de ir para a escola, uma educação melhor para eles. Segundo a assistente social da prefeitura, a população deve denunciar pelo número 161. De acordo com Raquel, o problema se agrava justamente pelo hábito da esmola. A gente conta com uma equipe de abordagem social que se direciona até essas crianças e adolescentes com o intuito de colher os dados para que sejam localizadas essas famílias. E a partir disso, essas famílias são direcionadas para os centros de referência especializados da assistência social, que através de uma equipe psicossocial vai trabalhar e acompanhar essas famílias com o viés de superação dessa violação de direitos. Já de acordo com a diretora do Departamento de Proteção Social da Prefeitura, a situação é realmente lamentável, mas o cenário é acompanhado de perto pelos profissionais. Quando o pessoal da abordagem identifica que tem uma criança em situação de risco, essas famílias são identificadas, nós notificamos o conselho tutelar e elas são depois inseridas nos nossos serviços. Essas famílias, após a identificação, elas são atendidas nos nossos CREAs, que são os centros de referência especializado de assistência social, para que essa família aprenda a não ser vitimizadora. E na opinião de especialistas, a situação é realmente muito grave. Segundo eles, crianças e adolescentes em situação de rua estão expostos a todo tipo de violência. O principal prejudicado com essa situação é a própria criança, porque ela está exposta a violência, seja sexual, seja violência física, ela está exposta a aliciadores, a pessoas que vão colocar aquelas crianças para trabalharem para elas mesmas. A questão do trabalho infantil é comprovado cientificamente, que é um risco e prejudica o desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente. Davi Florin para o Jornal da Clube. Imagens enviadas ao Jornal da Clube mostram uma mulher danificando um carro e quebrando o retrovisor de um outro com objeto de madeira em Araraquara. Em outro vídeo, ela destrói banners de uma loja no centro. Segundo a polícia, a mulher foi detida, mas responderá em liberdade. Um ano novo, abençoado, que Deus possa, neste ano de 2020, estar abençoando a todos nós. Um grande abraço, um ano novo para todo o pessoal aí da Clube. Eu estou aqui para desejar a todos do Jornal da Clube e você que está me assistindo em casa, um excelente final de ano, que você possa aproveitar com a sua família e que 2020 seja um ano abençoado. Beijos. Um feliz ano novo, que seja um ano de 2020 com muita vitória na nossa vida. Você vai ver, adolescentes são detidos por envolvimento com o tráfico de drogas na zona sul de Ribeirão. Só com a gente, na data de hoje vai ser a quarta vez, ou outra a segunda vez. Em instantes aqui no Jornal da Clube. Essa é a hora do arroz e feijão caruchão. Anote o WhatsApp da Clube 1. Ligue e se ligue. 91.1 Conteúdo nacional e internacional. Rede Band News. Rede Band News. Clube 1. Quem anuncia na Clube vende mais, 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 mais. A chuva de agora há pouco pegou os ciberão pretanos e surpresa. Por volta das 5 da tarde, o céu escureceu e o volume de água se concentrou principalmente na zona oeste, como nos bairros Planalto Verde, Monte Alegre e Ipiranga. Moradores se assustaram com a intensidade e com o tamanho das pedras de gelo. No condomínio, a grama ficou toda tomada de granizo. Os ventos chegaram a 40 km por hora. Não houve registro de feridos. O Virtual Club mostra que a soma do calor e da umidade mantém o tempo instável amanhã e a tendência é que o sol forte predomine nesses últimos dias do ano. Em Araraquara, máxima no sábado de 32 graus. Em Barretos, o tempo fica instável, bem abafado e com sensação de calor que pode passar dos 35 graus. Em São Carlos, algumas nuvens carregadas podem provocar chuva isolada e os termômetros ficam entre 19 e 31. Em Franca, as instabilidades dão condição para pancadas rápidas e o calor também atinge os 31. Em Pirassununga, predomínio de sol entre nuvens e temperaturas entre 18 e 34 graus. E em Ribeirão Preto, o último sábado de 2019 deve ser marcado pelas altas temperaturas e sensação de abafamento. Com mínima de 19 e máxima de 34 graus. E agora tem um recado da Ultragaz para você. É sempre bom lembrar de momentos gostosos como um almoço de família, uma reunião com os amigos ou um jantar a dois em casa, não é? Melhor ainda é saber que por trás de cada ocasião, por trás de cada prato preparado com carinho, a Ultragaz está presente. Sempre com segurança e modernidade, sem deixar de lado o cuidado e a atenção. E é por mais histórias assim que a Ultragaz deseja um ótimo fim de ano para você e sua família. Peça já o seu botijão azul pelo 4003-0123 ou então 0800-7010-123. Confie no azul, confie na Ultragaz. E aproveite o tempo da melhor maneira e uma ótima noite para você. Uma ambulância capotou após ser atingida por um carro hoje de madrugada no cruzamento da Avenida Francisco Junqueira com a Rua São Paulo, em Ribeirão. A batida foi flagrada por uma câmera de segurança. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ninguém se feriu. O local tem semáforo e um dos motoristas desrespeitou a sinalização. O vigilante teve a motocicleta roubada ontem à noite no Jardim Cristo Redentor, zona norte de Ribeirão Preto. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que dois criminosos rendem a vítima que fazia a ronda. Enquanto o ladrão sobe na moto, o outro revista o vigilante e pega tudo de valor. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia militar apreendeu dois adolescentes de 15 anos por tráfico de drogas ontem à noite no João Rossi, zona sul de Ribeirão. Foram encontrados 78 cápsulas com cocaína, 10 trouxinhas de maconha e 157 reais. Segundo a PM, a droga estava sendo comercializada na entrada de uma garagem. Os menores já tinham sido detidos anteriormente. O próximo ano novo com muita paz, saúde, felicidades e muitas realizações. Desejo à minha família e todos os meus amigos e o pessoal da clube um próspero ano novo. Desejo que 2020 seja um ano de paz, alegria e felicidade. Você vai ver na retrospectiva 2019 os fatos policiais que marcaram o ano na macro região. Em instantes, aqui no Jornal da Clube. A polícia rodoviária começa às zero horas deste sábado a operação Ano Novo nos mais de 22 mil quilômetros da malha rodoviária do estado e na macro região. O policiamento vai permanecer em regime especial de trabalho neste feriado prolongado. O número de veículos já aumentou nas estradas. Os horários mais críticos são hoje até as nove da noite e na próxima quinta-feira pela manhã. No apagar das luzes de 2019, uma notícia nada agradável para quem mora em Ribeirão. O prefeito do Acho Nogueira assinou hoje um decreto que determina o aumento da taxa de iluminação pública, que passará de R$ 9,05 para R$ 9,30. Segundo o governo, o reajuste obedece o índice inflacionário do período. Consumo mensal de até 50 quilowatts é isento. Retrospectiva 2019. Acompanhe agora os fatos policiais que marcaram o ano na macro região. Violência que fez de jovens e adolescentes as principais vítimas. Perdas de vidas que afetaram profundamente várias famílias, como da estudante Yasmin da Silva Neri, de 16 anos. Assassinada por um adolescente e amigo da garota. O crime aconteceu em Araraquara. Em Ribeirão Preto, limite da violência. Uma menina de apenas 10 anos foi morta violentada pelo padrasto de 37 anos. Ela está preso. Em São Carlos, mulher de 40 anos foi assassinada pelo próprio companheiro, que matou também a filha dela de 18. Em Guatapará, um tio, durante uma briga por conta de drogas, atingiu a sobrinha de 15 anos. Ela morreu no hospital. Ele foi preso. A gente entende que a medida protetiva é o meio mais eficaz hoje de tornar essa mulher segura. Cenas de ciúme entre jovens rapazes. Levou à morte o estudante Rian Augusto Rosa, 18 anos. Espancado na porta da escola em Jardinópolis. E teria se envolvido com o ex-marido do agressor. Dois jovens que participaram do crime foram presos preventivamente. Motivo banal também resultou em assassinato num bar na zona sul de Ribeirão Preto. O empreiteiro Miguel Barbosa foi morto com um golpe mata-leão em maio deste ano. O segurança Jonathan William Bento, que trabalhava no local, foi preso. Mas está respondendo em liberdade através de um habeas corpus. Triângulo amoroso em Araraquara. Mãe e filha presas. Suspeita de matar carbonizado poliçal militar Elias Matias Ribeiro. Motivo. A possível traição do PM contra outra filha da mulher. Um dos crimes mais chocantes em 2019, em Ribeirão Preto, ocorreu no pátio de um posto de combustível no Jardim Mosteiro. Um frentista, ao assumir uma responsabilidade que talvez não era sua, acabou perdendo a vida. Ele foi atingido por um tiro ao tentar evitar um assalto que tinha como objetivo um malote do estabelecimento com 12 mil reais. Foi trágica a ação Ivaíl Julião, de 60 anos, ao evitar que o bandido levasse o malote com pouco mais de 12 mil reais. Na luta com o assaltante, ele acabou atingido por um tiro. De acordo com a polícia, pelo menos cinco pessoas se envolveram com o latrocínio. Flávio Tarzino da Silva, apontado como autor dos tiros, recebeu uma pena de 35 anos de prisão. A frentista do posto, Simone Galvez Franco, 46 anos, condenada a 31 anos. Ela contou alguns detalhes e... E a partir das informações que nós otimamos. E vendo a imagem, ela reconheceu o Flávio como sendo o executor do crime. Vítima em cativeiro. Um idoso de 74 anos foi mantido refém durante uma semana nesta chácara, na zona rural de Jardinópolis, até ser libertado numa ação da polícia civil. Quatro sequestradores foram presos. Eles chegaram a pedir 600 mil reais de resgate. A família não pagou. O resgate estimula o crime. Então, nossa orientação também é sempre nunca pagar o resgate, né? Eles ofereceram 50 mil reais e a gente não aceitou. Nem eu entendo, né? A polícia é muito inteligente, né? Ainda no final do ano, em Luiz Antônio, policial militar aposentado, Wilson Rodrigues da Silva, 54 anos, foi assassinado com três tiros dentro de casa, durante um roubo praticado por quatro bandidos. Dois deles já estão presos com prisão preventiva decretada. Os outros continuam foragidos. Um fato repercutiu em toda a cidade em 2019. Um homem armado invadiu uma catedral metropolitana minutos antes da realização de uma missa. Ele não fez nenhum fiel como refém e ameaçou se suicidar. Quase uma hora depois, convencido por um oficial da PM, ele se entregou. Violência também no trânsito. Ribeirão Preto teve um aumento de 60% em mortes em comparação com o ano passado. A imprudência de motoristas, aliada ao consumo de bebidas alcoólicas e até discussões, foram determinantes para um final trágico. O caso da Via Norte, quando um motociclista foi atropelado e morto por um carro com um condutor embriagado e na contramão. Caso emblemático de uma motorista que conduz o veículo sobre o marido, após uma violenta discussão no meio da rua. Atropelado, o marido morreu no local. E chama muita atenção a ausência de sentimento de dor. O sentimento de dor por ter atropelado o próprio marido e o sentimento de dor, sentimento de dor pela própria morte dele. Dos mais impressionantes, foi o engavetamento com 10 veículos e que terminou com uma morte na rodovia para uma sede em Serra Azul. Carga de bagaço de laranja derramado de um caminhão provocou o acidente. A vítima fatal foi a psicóloga Diva Badaró, que seguia para Cajuru. O motorista do caminhão fugiu do local e só se apresentou na polícia dois dias depois. Olha lá, gente. Vai lá. Tira atrás de mais tiro, ó. Os ataques a carros fortes na macro região continuaram também em 2019. E não houve mudança nesse tipo de ação. Incêndio em caminhões para bloqueio das rodovias. Um dos ataques foi na região de São Carlos. Troca de tiros. Ninguém ficou ferido. Mas os bandidos levaram o dinheiro. Em Guariba, a ação ainda mais ousada em plena luz do dia. A quadrilha invadiu a cidade na tentativa de assaltar o carro forte em frente a uma agência bancária. Tiroteio com a polícia. O local virou uma praça de guerra em meio a clientes dentro do banco. Como mostra esse vídeo gravado por um deles. Ninguém sai. Ninguém sai. Em Santa Rita do Passa 4, cerca de 10 bandidos atacaram o veículo da Protege. A explosão destruiu o carro. Três vigilantes estavam no veículo. Apenas um se feriu sem gravidade. Foram mais de 50 tiros com fuzil calibre 7.62. Todo o dinheiro foi levado. Os vigilantes foram rendidos, desarmados e ficaram deitados no canteiro central. Até conseguirem explodir o cofre. Após isso, começaram a fazer retirada do dinheiro. E o crime organizado também tem como receita a distribuição de drogas. Embora com grandes apreensões, elas continuam chegando em diversos pontos da cidade. Essa quadrilha aí tem uma certa representatividade aí nesse setor. A distribuição e venda de drogas aí no Parque Iberão, Marquésia, Jardim Progresso. Em toda a macro região, foram apreendidas quase duas toneladas de drogas. A maioria é maconha. Em ações das polícias civil e militar e com a ajuda da população. As denúncias são mantidas no absoluto sigilo. A fonte dela. E através de uma denúncia anônima, às vezes iniciamos uma grande operação. E a gangue da Marcha Ré volta a atacar. Num período de 20 dias, foram sete ataques a comércio na cidade. Os circuitos internos de segurança instalados nos estabelecimentos são ignorados pelos assaltantes. Com violência, eles arremessam o carro contra as portas, invadem o local e levam tudo o que é possível. Crimes da internet. E da nossa região, seriam os responsáveis pela invasão de celulares de autoridades do país. Inclusive do ministro Sérgio Moro. Em Ribeirão Preto, foi preso um dos hackers que estaria envolvido. Walter Delgatti Neto, 31 anos, conhecido como Vermelho, foi preso num apartamento na Ribeirânia. Outro suspeito, Danilo Cristian Marques, foi preso em Araraquara. A partir do momento em que a rede de internet e essas conexões permitem, os criminosos são mesmo audaciosos e acabam expandindo esses delitos por todo o território nacional. E agora, no final do ano, desfecho de um fato que abalou a cidade de Cravinhos. Tatiana Lozano Pereira, acusada de matar o filho Itáberli Lozano, em janeiro de 2017, foi condenada a 25 anos. O júri também condenou Vítor Roberto da Silva e Miller da Silva Bariza a 21 anos e 8 meses de prisão cada um. O padrasto Alex Cantelli Pereira teve o julgamento suspenso. As defesas dos réus vão recorrer. Para 2020, a esperança de uma melhor segurança para a população da macro região. Conforme promessa do governador do estado, a instalação do BAEP, Batalhão de Ação Especial da Polícia Militar, já está em operação com 260 policiais de elite. Esse batalhão, ele dá suporte à atividade de policiamento. Ele atua nos locais de maior complexidade, ele atua conforme a demanda e conforme o acontecimento. Luiz Fernando Lupe, na retrospectiva 2019, para o Jornal da Clube. E na retrospectiva de amanhã, você acompanha os fatos esportivos que marcaram o ano na macro região. Fique agora com o conteúdo nacional e internacional da rede Band News. Tenham todos uma feliz noite e muito obrigado pela sua audiência. Dia 31 de dezembro.